Bem-vindo, amigos, a mais um vídeo aqui do nosso canal e olha a manchete, hein? Despencando, Lula tem queda significativa de popularidade na maior cidade do Nordeste. Quem diria, né? Bem lá o reduto petista. Bom, a avaliação do trabalho do presidente Lula recuou quase 10 pontos percentuais em Fortaleza, que é a cidade mais populosa do Nordeste, entre abril de 2023 e janeiro deste ano, segundo o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. De acordo com essa pesquisa, que foi feita entre os dias 11 e 16 de janeiro, a gestão de Lula é aprovada por 59,5% dos eleitores da capital cearense. Em abril do ano passado, o percentual era de 68,9%. Já a taxa de desaprovação no mesmo período subiu de 27% para 37,4%. Quando questionados sobre como avaliam a gestão, o percentual de ótimo e bom caiu de 55,9% para 49,6%, enquanto ruim ou péssimo subiu de 20,4% para 30,8%. O percentual dos que consideram o trabalho de Lula regular oscilou de 21,8% para 18,4%. As maiores aprovações ao governo Lula vêm das pessoas que têm até um ensino fundamental, que representa 72,4%, jovens de 16 a 24 anos, 69,4%, e daqueles que têm idade superior a 60 anos. Já as maiores desaprovações estão entre os homens eleitores de 35 a 44 anos e aqueles que têm um ensino superior. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores na cidade de Fortaleza. E aí, amigos, o que acharam dessa notícia? Dados aí do governo Lula? Deixe abaixo o comentário, opinião sobre este tema. Se é novo, se inscreva conosco, like no vídeo, compartilhe também a manchete. Vamos disseminar aí a informação. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.